Quem tem dívidas com a Celesc agora tem uma maneira mais fácil de resolver a situação. A companhia divulgou a opção de parcelamento de débito pela internet via agência web. Isso vale para quem tem faturas em atraso entre R$ 450 e R$ 3 mil. O consumidor precisa acessar o site celesc.com.br e fazer um cadastro no campo agência web. As condições de pagamento online são as mesmas oferecidas nas lojas físicas. Entrada de 33% e parcelamento do saldo em até seis vezes. Nos três primeiros meses em que a plataforma está em vigor, já foram efetuados mais de mil pagamentos, com valor médio de R$ 905. O consumidor também precisa ficar atento. Quem acumular faturas em atraso a partir desse mês pode receber uma intimação do tabelionato da comarca, informando que a dívida irá a protesto.